Fala rapaziada, mais um vídeo pro canal E hoje num sabadão, dia 9 de março Um dia depois do Dia Internacional da Mulher A gente tá indo aqui pra um clássico, meu irmão Hoje é Santa Cruz Esporte, o clássico das multidões Santa Cruz aí que já vem se classificando pra Série D do Campeonato Brasileiro O esporte que já é consolidado nas séries aí Já ganhou Série B, já subiu pra elite do Campeonato Brasileiro Mas hoje tá recebendo essa pressão aí nesse clássico de sábado Esse clássico que movimenta o estado do Pernambuco Eu, morador de Olinda e fico frequentando Olinda e Recife Aqui os anos ficam aflorados, todo mundo, onde você passa na rua É todo mundo com sua camisa do time Hoje eu tô de Santa, por quê? Porque esse cara aqui, meu grande amigo Márcio Pra quem não sabe, Márcio é um que me recebeu aqui em Olinda Foi uma das primeiras pessoas a me acolher aqui no estado do Pernambuco E eu só tenho gratidão E vi a paixão dele imensa, a paixão imensa pelo time do coração de Santa Cruz E essa paixão foi contagiante e eu acabei aqui no estado do Pernambuco Eu sou Santa Cruz Beleza? Acompanha aí, a gente tá indo agora pro estádio Vai ser, já tem mais de 20 mil ingressos vendidos Então assim, vai ser no Arruda, o Caldeirão do Pernambuco E tamo junto, acompanha aí, vai ser legal Vai ter trecho dos jogos e a gente vai dando algumas informações a mais Aí, rapaziada, no meio do trânsito E aí, tô sendo organizado a coral, ó Já se direcionando já ao estádio Valeu! Pronto, aqui a gente já tá na porta do clube, praticamente E já é, você tá vendo o nome ali, preto com branco, ali, cobra coral, post Aí é a porta já do clube, do estádio O estádio fica ali na parte posterior dessa estrutura E aí, carro de som, meninada Então você vê que as pessoas já estão É exatamente 1 e pouco da tarde Eu não vou precisar do horário Mas aí, ó 1h48 Bem movimentado já O jogo é 16 e 30 E é isso aí Aqui também é a loja oficial Tem os vendedores ambulantes Mas a loja oficial também fica nesse prédio E é isso aí Os cavalinhos ali do Globosport Tá cheio, olha aí, ó Viu? Rapaz falando que tá cheio Fala, rapaziada A gente já passou pela Uma das células da torcida coral aqui do Santa Cruz Já estamos se dirigindo aqui pro estádio Já tá um pouco mais próximo Falar aqui com o grande Marção Marção Há quantos anos você torce pra essa torcida, meu irmão? Eu torço desde os 5 anos de idade Meu pai é tricolor ainda, né? E me levou uma vez pro estádio Eu me apaixonei pela torcida A torcida é uma torcida Muito carinhosa com o time Muito parceira Desde há muito tempo Desde que eu me conheço por criança, pequenininha Que a torcida sempre foi assim Empurrando o time Botando o time pra frente Sabendo das limitações do time Mas a torcida não deixa o time na mão E sempre me apaixonei pelo calor Dessa torcida Da energia que a torcida tem com todo mundo Principalmente com o time Show de bola Marção que... É Olidense, Marção? Olidense 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 Gosta do frevo Gosto E aí Está aqui no ir pro estádio Uma curiosidade O time Pode estar passando por uma dificuldade Tanto financeira Por uma organização A gente já está bem pertinho Eu estou olhando aqui Eu vou deixar imagens de você Pra vocês durante o jogo E aqui a gente já está se aproximando do estádio Beleza? Um abraço Vamos ficar com as imagens agora Valeu Tchau 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 Particularmente É a primeira vez que eu estou vindo no estádio Marção O que eu posso esperar Da energia do grande Arruda O famoso Arruda O gigante do Nordeste O que eu posso esperar Lá de dentro Qual a sensação A primeira vez Você lembra A primeira vez que você entrou Dentro do Arruda? Jairão Você que está no meio do esporte Do futebol Quando você entrar no Arruda Você vai ver Uma torcida super apaixonada Motivando o time Todo o time É uma energia surreal É uma coisa que você não consegue explicar Porque lá dentro É uma coisa que você vê Todo mundo unido Por um único objetivo Botar o time pra frente Pra ver o jogo Um jogo Sem violência E um jogo pra cima Com muita paz E todo mundo querendo Ver o clube fazendo gol O clube ganhando É uma coisa que Não dá pra explicar não Mas a energia Do estádio todo Você vai ver que é muito boa É uma coisa que Dá vontade de você voltar E você Quando sai de lá Você sente aquela 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 coisa boa De ver o seu time pra frente E a gente Que não é bom Nem nada Paramos aqui No restaurante Mônica Chagas Comida regional Olha o Marcelo ali Já está com O prato dele Quase pronto Eu estou esperando o meu Comer Porque hoje o dia Vai ser grande E aí E aí E aí E aí E aí Aqui dentro Do clube Santa Cruz A maior animação Vai ter Uma das maiores Semifinais Isso aqui é a final Antecipada Do Campeonato Pernambucano Já estamos aqui dentro Vou abordar Algum tricolor E perguntar Quanto é que vai ser O placar hoje Beleza O Marcelo aí Está em cinegrafesta hoje Estamos juntos Vamos abordar aqui Com licença Com licença Obrigado Quanto vai ser O placar hoje Dessa semifinal Final antecipada Meu irmão A gente tem que sofrer um pouquinho Vai ser aquilo 1 a 0 Suado Mas A gente vai sair com a vitória A gente vai deixar de ser campeão Mas esse ano não Quanto? Quanto a quanto? 1 a 0 hoje 1 a 0 1 a 0 Qual é o seu nome? Vinícius Vinícius Boa Vinícius É isso aí meu irmão Valeu Fala galera Beleza Estou aqui com o seu João Gomes Seu João Gomes Fala para mim Quanto tempo de Santa Cruz? 70 70 70 70 70 70 Santa Cruz O senhor tem as contas Quantas vezes você já veio aqui no Arruda? 1 a 60 vezes mais ou menos 1 vez por ano né pessoal? Valeu seu João Hoje o placar é quanto? 2 a 1 Santa Cruz 2 a 1 Valeu seu João Um abraço 2 a 1 Brandon É isso aí, rapaziada De volta A Série D do Campeonato Brasileiro E agora já tô indo ali A galera super animada, cantando, torcendo A ilucida, apaixonada Santa Cruz Realmente é contagiante Estamos aqui, grande março Já tá na expectativa Bora Bora, pai Cachorra de peruca Cachorra de peruca Essa é nova, rapaz Vamos embora Realmente um dia histórico Não tem como Essa é a final antecipada do Pernambuco Um dia histórico Muitas famílias, muitos jovens A nação Tricolor, realmente Emanada Em trazer o melhor pro seu time Tamo junto Tô quase chegando E agora as imagens vão ficar lá dentro do campo Que vai ser um espetáculo lindo Tamo junto Um abraço Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fala rapaziada, já está dentro do Arruda O maior do Nordeste, papai Olha aí, a preparação aqui A maior torcida do Nordeste, não tem jeito O palco já está pronto, já já começa É isso aí, estamos juntos Prestem atenção, olha Olha o tamanho desse estádio Isso é o Nordeste, viu? Não é São Paulo, Rio não, isso é o Nordeste Vamos lá, estou com a família aqui Opa! De geração para geração Fala aí, como é teu nome? Andrei Miguel Andrei Miguel Como é teu nome, pai? Neilson Rafael Neilson Rafael Neilson dos Prazeres Neilson dos Prazeres De geração para geração Quantos anos tu tem, Miguel? Quatro Quatro uninhos Treze Quanto? Treze Papai tem sessenta Papai tem sessenta Tchau E aí No Caldeirão do Recife É um momento Ó a bola Tira meu bloco 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 Tira meu bloco